Agora, vamos começar já com bomba. Polêmica das grandes, viu? Porque Val Marchiori, ela mesmo, denunciou o ex-marido... Olha a bola. Denunciou o ex-marido e pediu uma medida protetiva urgente contra Tiago Castilho. Ele mesmo. Eles estiveram aí, eles tiveram um relacionamento de quatro anos. Entre aspas, eu falei com a Val hoje e ela confirmou que há uma violência doméstica que está sendo investigada, garantiu a Val ao nosso A Hora da Venenosa lá em São Paulo, no Balanço Geral. Em depoimento, a Socialite disse que nos últimos dois anos de casamento, um empresário passou a tomar remédios controlados, aumentou o consumo de bebida alcoólica e parou de trabalhar. Mas, gente, bebida alcoólica com remédio não é uma mistura que dá certo de jeito nenhum, né? É complicado. Ainda segundo a Val, ela era destratada por Tiago quando ele acordava de um longo tempo aí que ele ficava na cama. Ele dormia muito, provavelmente, por conta da medicação e da bebida. E aí, quando acordava, destratava ela de todas as formas. No processo, inclusive, consta também a acusação de falsificação da assinatura da Val em alguns procedimentos. Então, fica complicada essa situação. Eles eram um casal, assim, que a gente via muito nidos nas fotos, várias renovações de votos. Enfim, é uma coisa que pegou o povo de surpresa e a gente vai ver no que vai dar. Por enquanto, ele não pode nem chegar perto dela, em hipótese alguma. Babado, viu?